Oi, meus amores! Tudo bem? Ratificar ou retificar. E aí, troca um A por um E e acaba a vida de um estudante naquele exato momento. Gente, ratificar não é de virar um rato, não. Como eu já ouvi se tem alguma coisa a ver com um rato. Não, não tem nada a ver com um rato. Olha só, ratificar é confirmar alguma coisa. Retificar é de corrigir algo. Então, cuidado. Ficou em dúvida na hora de escrever? Procura no dicionário. Não tem dicionário? Altera o termo. Não coloca isso na sua redação do Enem, ratificar com retificar, que daí você vai demonstrar falta de conhecimento. Pensa sim, você tem que saber. Mas se por acaso você não sabe, substitui essa palavra, companheiro, porque senão vai ficar feio. Beijo!